Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotiva com mais uma dica, como acertar a hora do relógio do painel de instrumentos do Gol geração 4 lembrando que essa dica pessoal vai servir também para a Kombi, essa Kombi refrigerada a água tá certo pessoal? Com o motorzinho 1.4, tá bom? Então, com esse tipo de painel aqui, beleza? Gente, aqui tem uma sacada, a primeira sacada que eu vou dar para vocês é o seguinte logicamente, vocês vão precisar estar com a chave de ignição do carro, aqui, certo? Ignição ligada e vocês vão utilizar esse botãozinho aqui para poder fazer o acerto da hora, tá? Mas tem uma sacada, eu vou desligar aqui para vocês verem que sacada é essa, ó eu vou precisar ligar para acertar o painel, ou para acertar o relógio, tá? Quando eu ligar aqui, ó, se esse aviso de INSP, tá? De inspeção, inspecionar que é um aviso de manutenção que estiver piscando, você não vai conseguir acertar o relógio, tá? Você tem que esperar esse INSP parar de piscar somente quando ele parar de piscar é que esse botão aqui vai conseguir fazer qualquer executar qualquer função aqui no painel, tá bom? Então, enquanto estiver piscando, pronto, parou, tá vendo? Aí agora sim eu consigo fazer o acerto do relógio, tá bom? Então é o seguinte, para acertar o relógio eu tenho que segurar esse botão aqui de 3 a 5 segundos, aí já vai começar a piscar aqui a hora, tá certo? Depois que eu acertar a hora, eu vou acertar os minutos, mas percebam eu vou segurar de 3 a 5 segundos, já está piscando a hora ali, ó Aí eu solto, tá? Como é que eu faço para trocar os números? Eu tenho que ficar apertando, dando um cliquezinho e soltando, ó Tá vendo, ó? Estou apertando, ó? E vai mudando a hora lá, ó As horas vai mudando, ó Tá vendo? Se eu chegar... Quando eu chegar na hora que eu quero eu aperto mais uma vez, por de 3 a 5 segundos ele já passa para os minutos Aí é a mesma coisa, ó, tá? Detalhe, ele não volta, tá? Os números, ele só avança Então, se você passou do número que você queria você vai ter que ir até o final até ele zerar e voltar de novo para o número que você queria que você havia passado, tá bom? Então, ó Só clicando Tá certo? Então, chegou no minuto que eu queria que... O que é que eu faço para selecionar? Para confirmar Aperto de 3 a 5 segundos e ele já acerta os minutos, tá bom? Agora deixa eu fazer essa mesma demonstração para vocês verem com o INSP piscando o INSP ligado vocês vão ver que, ó não vai funcionar Tá? O INSP tá ligado ó, vou pressionar, ó de 3 a 5 segundos e a hora vai ficar lá e não vai acontecer nada tá vendo, ó já passou muito mais do que 5 segundos e até agora a hora não eu não consegui não consegui lá dar o comando para eu trocar os números, né? Por quê? Porque o INSP tá piscando Agora, como o INSP parou percebam que quando eu apertar já vai me dar tá vendo? A possibilidade de trocar outra vez ali as horas e trocar também os minutos tá bom? Aqui os minutos sendo trocados tá certo? Então fica essa dica porque se de repente você tentar e o INSP estiver ligado você não vai conseguir espera o INSP o INSP parar de piscar no painel tá bom? Eu vou fazer um vídeo agora também explicando, mostrando falando sobre esse INSP, né? qual é a função dele quando é que ele acende e como se apaga como reseta aí do painel beleza, pessoal? Então era essa dica que eu tinha para dar eu espero que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma com essa dica se eu conseguir te ajudar por gentileza deixa seu like para a gente é muito importante tá bom? Se você é novo no canal se inscreve aí no canal e ativa aí o sininho das notificações para o YouTube te avisar todas as vezes que a gente postar um vídeo novo tá certo? Na descrição desse vídeo aí logo abaixo eu deixei também o meu perfil do Instagram pra você clicar e conhecer lá o perfil tá começando agora tá pequeno então se você puder lá seguir a gente também pra tá fortalecendo lá o perfil eu agradeço demais tá bom, pessoal? Então meu muito obrigado forte abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal MS Dicas Automotiva